Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da Granol de Mancons, deve estar cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. E hoje, dia de teste de produto aqui no canal, eu sei que a maioria gosta bastante, hoje a gente vai falar sobre essa belezinha aqui, o preenchedor de barba da Barba Robusta. Bora lá! E antes que eu entre aí em todos os detalhes, mostro pra vocês, vou testar, a gente vai fazer aqui muita coisa legal com esse preenchedor. Já peço pra você que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixa de seguir nossas redes sociais, entre as minhas, quantas da Nildman e acessa nos sites pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Também não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo você fique sabendo e receba aquela notificação. Então vamos parar de enrolação, parte aí pra esse teste. Então, rapaziada, eu vi muita gente falando sobre esse produto, realmente ele é um campeão de vendas e aí em todos os lugares de cuidados masculinos, então eu resolvi pegar aqui e testar ele pra vocês. Como eu falei, ele é um preenchedor de barba da marca Barba Robusta, vou mostrar aqui, vou abrir a caixinha pra vocês, mostrar basicamente como ele funciona. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Eu vou fazer depois um take aqui pra vocês, mais aproximado, mas ele é esse tubinho, ele tem a pegada, sabe, tipo de um rímel feminino, ele tem exatamente o mesmo aspecto. Você abre aqui, ó, tem umas cerdinhas, onde você vai passar na barba e ele serve basicamente primeiro pra preencher, como o próprio nome fala, então quando você tem uma falha, como eu tenho, por exemplo, na bochecha, pode ver que nessa região aqui eu tenho bem menos volume do que no resto, ele vai preencher, então ele vai simular ali uns pelos, vai pintar uns pelinhos também, as esloiras que a gente tem, então vai fazer com que a barba fique mais volumosa, mais preenchida, e também ele escurece a barba, então se você tem algum pelinho branco e tal, como eu também tenho, tô tendo aqui no queixo, depois eu vou talvez fazer um take mais aproximado, eu tenho aqui no queixo vários fiozinhos que ficam soltos, um fiozinho branco, até parece que é alguma sujeira, mas é um pelinho branco mesmo. Ele também vai acabar ajudando com isso, porque ele vai pintar a sua barba de preto também. Então, basicamente, esses dois efeitos, dar volume à sua barba na parte falhada, e também pintar e tingir aonde tá mais branco ou com alguma coloração diferente. E aí muita gente pergunta, ah, mas e aí, sai, se você encostar em alguém, encostar na sua roupa, encostar num travesseiro, ele vai sair, vai manchar, sai com água, sai com suor, a gente vai fazer aqui alguns testes pra ver o quanto eficaz ele é. Mas na proposta, na propaganda da própria marca, ele fixa por 12 horas, ele dura 12 horas ali de maneira legal, e é resistente à água, claro, a água assim, ah, molhou alguma coisinha e tal, obviamente se você colocar uma água abundante ele vai sair, mas também não é esse o caso, né? Às vezes vai tomar um pingo de chuva, vai às vezes lavar o rosto, alguma coisa, pega um pouquinho, a gente mais ou menos vai ver isso. E, obviamente, o suor, eu não vou conseguir testar o suor, mas a gente vai conseguir ver com um pouquinho de água, então se você não sair com água, eu acho bastante difícil que saia com suor, fechado? Então, a gente vai começar aqui os testes. Então, como falei, é hora de testar aqui pra vocês, lembrando que eu nunca utilizei esse produto da gente, tá sempre legal eu falar isso, vai ser a primeira vez que eu vou testar, vou falar minhas primeiras impressões também, e, obviamente, como é a primeira vez que eu uso, talvez eu não use perfeito, então vai ser até legal pra gente ver o quão fácil, pra quem nunca utilizou, é um negocinho desse aqui, fechado? Eu tô com um espelho aqui embaixo, então eu vou olhar pra baixo, mas vocês vão conseguir ver e eu vou mostrar aqui o antes e depois, vou deixar ficar um pouquinho mais perto da câmera, vou mostrar aqui, falha aqui, e falha aqui. Eu acho que eu vou preencher um lado da barba pra gente conseguir ver um lado com um lado sem, e depois talvez eu faça todos. E aí eu vou esperar 10 minutos, que é o que fala aqui no rótulo, esperar 10 minutos pra secar, não passar nada e tal, aí sim, depois de fixado esses 10 minutos, a gente começa a fazer os testes, fechado? Então, vamos lá, eu vou começar a passar. Pegar aqui a cerdinha, deixar aqui no cantinho, não sei o quanto que eu vou ter que ficar usando. Eu vou fazer desse lado aqui, que eu acho que pra mim é mais fácil pra eu ser canhoto. E aí E assim ficou pronto. Bom, rapaziada, foi mais rápido do que eu imaginei, porque eu acho que ia demorar um pouquinho. Claro que como eu falei, é a primeira vez que eu faço, eu não tô aqui num espelhinho bem pequeno, olhando pra baixo. Então não vai ficar perfeito aqui a linha, mas ele também é bom. Se você quer fazer uma barba ali super desenhada, você consegue ser bem devagarinho, você consegue fazer certinho a linha. Mas talvez, às vezes até pra ser um pouco mais natural, você ir fazendo, talvez seja mais fácil. No caso aqui eu peguei, molhei ele um pouquinho e eu fui como se eu fizesse penteando minha barba. Fui realmente só penteando ela entre aspas, ela foi escurecendo. Realmente aqui, olhando no espelho que eu tô, tá bem natural. Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora o lado sem e o lado com. Pode ver que realmente escureceu bastante aqui em relação ao outro lado. O que eu vou fazer também pra testar, é passar aqui no meu pelinho branco que tá aqui, pra ver se vai melhorar. Passar aqui só no queixo. Bom, é isso. Como eu falei, tem que esperar 10 minutos, segundo o próprio modo de uso aqui. Então eu vou esperar esses 10 minutos e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Fechado? Valeu! Vaseada, voltei, preenchi o outro lado, né? Eu fiz esse aqui, preenchi esse também, preenchi um pouquinho o queixo, como vocês viram, pra ver se o fiozinho branco saía e ele saiu. Então a gente vai começar aqui a fazer os testes pra ver como é que funciona essa questão, se sai com facilidade ou não. Esperei bem mais 10 minutos, pra ser sincero, né? Não quis fazer certinho o tempo ali, deixei bastante mesmo. Pra secar, pra não ter nenhuma impressão errada, eu vou fazer então dois a três testes. O primeiro teste eu vou só pegar aqui o papelzinho de toalha e vou só bater no meu rosto aqui, com ele seco, pra ver se vai sair alguma coisa, se vai estar estranho. Depois eu vou pegar com um pouquinho d'água, vou espirrar um pouquinho de longe e vou de novo passar pra ver se vai sair alguma coisa. E depois, com um pouquinho mais de força, eu vou dar uma passada mais forte pra ver se vai sair alguma coisa. Fechado? Então vamos começar então com o teste aqui, sem água, sem nada, só pra ver se realmente o produto seca. E se mesmo sem água nenhuma, você encosta em alguma coisa e ele acaba sujando. Fechado? Então vamos lá. Vou só primeiro dar uma batidinha pra ver. Bom, encostando assim, continuou branco. Então, nesse teste passou, vou dar uma agora passar um pouquinho mais forte. Não vou esfregar, porque também não é objetivo, você não vai esfregar em nada o seu rosto quando estiver com ele, né? Vou só passar assim pra ver se vai sair. É, nesse caso, saiu um pouquinho, não muito. Não muito, bem pouquinho. Então eu acho que até aí tá ok. Vamos agora então fazer com a água, beleza? Eu vou passar aqui bem de longe, porque também, como eu falei, segundo a própria descrição, com água abundante ele vai sair com bastante água. Então, provavelmente, se você lavar o seu rosto ali numa pia, por exemplo, vai sair. Mas a questão da água, se, por exemplo, é pra imitar um suor ou alguma coisinha que cai, qualquer coisinha não estraga tudo, né? E também tem aquela questão, talvez, se você molha um pouquinho e passa na hora, pode ser que saia um pouco. Mas se você não mexe, ela vai secar e tá beleza. Mas vamos lá. Vou jogar meu de longe aqui, onde vocês viram eu fazendo. Beleza, molhei um pouco. Vamos ver agora. Eu vou passar com o outro lado. Eu vou mostrar pra vocês depois numa câmera. Esse aqui da primeira, eu vou virar e vou passar do outro lado que tá branco pra ver se vai sair alguma coisa. Bom, fazendo isso, ele já realmente saiu um pouquinho mais. Vou confessar que não é muito. Vou mostrar pra vocês depois num take melhor, que eu acho que não tá dando pra ver na câmera, né? Pela luz nossa aqui. Vou mostrar. Mas também não saiu pra caramba. E aí o que eu vou fazer, eu vou virar aqui o papelzinho. E do outro lado, eu vou passar um pouquinho mais forte, assim, só. Como eu falei, não vou esfregar, porque não é o objetivo, porque esfregar você estaria realmente querendo tirar o produto. Vou passar normal. E saiu um pouquinho também. Mas olha que interessante. Como eu dei uma secadinha já com o outro lado, aqui saiu até talvez um pouco menos esfregando do que enxugando ali quando ele tava ainda bem mais molhado. Tá, rapaziada? Basicamente é isso. Ele vai sair um pouquinho se você raspar em alguma coisa, mas não é um produto que ele vai sair com tanta facilidade. Se você não vai, por exemplo, sei lá, você vai cumprimentar alguém e essa pessoa vem, por exemplo, uma mulher ou uma pessoa que você beija o rosto e tal e cola o rosto, você não vai sujar. Ah, eu faço isso aqui, ó. Minha mão não sai suja. Então, você não vai manchar a pele de ninguém, você não vai sujar a roupa de ninguém, mas também não vou te falar que ele é um produto que é super ali resistente a água, ao suor. Porque talvez, por exemplo, se você tá com o rosto mais suado e você chega em casa, por exemplo, ou vai sair com uma pessoa e vai dormir com ela, por exemplo, e você encosta o rosto no travesseiro, Eu acho que talvez corre o riscozinho de ele dar uma leve manchadinha. Não vai ficar preto o travesseiro nem nada, não vai ser vergonhoso pra você, mas sim, ele vai talvez manchar um pouquinho, dependendo de como estiver ali, se estiver com um pouquinho mais suado e tal, ou se raspar muito o rosto no travesseiro. Então, talvez ele vai manchar um pouquinho, mas eu confesso que até me surpreendeu um pouco, eu achei que ele ia sair mais, tá? Eu achei que ia sair mais, porque você vê que, mesmo com a água e tudo mais, ele não saiu o escuro, ele saiu um pouco no papel, mas ele não saiu escuro, então seu estilo não tira, não vai ficar, sei lá, como eu falei, você encosta em alguma coisa, ou molha sem querer um lado do rosto, aí de repente tira e fica com o rosto mais escuro, o outro lado não. Não tem esse problema, ele manteve a cor, mas saiu um pouquinho de leve, então talvez você pode ser que tenha algum probleminha com isso, fechado? Então eu vou falar aqui, daqui a pouquinho, todas as minhas opiniões gerais, se vale ou não a pena. Pra resumir, então, o nosso preenchedor de barba, da Barba Robusta, ele fala como foi aqui, que tem uma duração de 12 horas, eu, de maneira geral, eu gostei bastante do produto e me surpreendeu, por dois motivos. O primeiro é pela facilidade de passar, eu aqui em dois minutinhos consegui passar e depois que eu saí, vendo no espelho melhor o outro lado, em um minutinho, em duas passadas, como se fosse um pente mesmo, ao invés de você ficar tentando pintar devagarinho, você vai passando como se fosse um pentezinho e ele vai pintando naturalmente, então isso é bem legal. O resultado é muito interessante, vou confessar pra vocês que eu achei que quando fosse pintar, ia pintar um pouco o rosto, então ia dar pra ver ali que o rosto tava manchado, mas não, cara. O que ele acaba fazendo é os pelinhos que tão mais loiros ou mais espaçados, eles escurecem bastante esses pelos, então ele dá o volume não por pintar o seu rosto ali, e sim por escurecer e dar mais volume nos pelos um pouquinho mais rasos que você tem nas falhas. Eu mostrei aqui pra minha namorada, ela gostou bastante também, eu até pedi pra ela ver na luz se parecia não tá natural ou se tá manchado, ela realmente falou que não viu nada diferente, que parecia natural mesmo como se fosse a minha Barbie, então nesse aspecto visual, cara, muito legal 100%. E aí minha única ressalva é realmente essa questão que me mancha um pouquinho, talvez se eu esperasse mais, não sei, como eu falei, eu esperei um pouquinho mais do que os 10 minutos, antes dos 20 até 30 minutos, mas mesmo assim, também não saiu algo super ali fora do comum que vai manchar a pele de alguém ou manchar a roupa de alguém, eu acho que é o único ponto que eu falaria que é talvez preocupante, é se por exemplo você sai pra uma festa, pra algum lugar, sai com uma pessoa e você vai dormir com ela, e aí você talvez raspa ali num sol, dorme com o rosto bastante ali no travesseiro ou numa roupa de cama, pode ser que manche um pouquinho, não vai ser aquela coisa que vai sair pretão, o travesseiro ou o lençol, enfim, mas vai manchar um pouquinho ali sim, então isso é a única forma que eu acho que pode ser que você passe por algum problema, tirando isso, alguém encostar no seu rosto, você cumprimentar alguém com um beijo e tudo mais, não vai ter problema algum, beleza? Então realmente eu gostei bastante do produto, bem legal, pra mim tá aprovado com essas ressalvas. Rapaziada, foi esse videozinho, não tão rápido né, porque a gente fez todo esse teste aqui do preenchedor, pra baba da baba robusta, espero que você tenha gostado, comenta aí se você já conhecia o produto, se você já utilizou, se você gostou, se você não gostou, se você vai comprar pra testar, e até o que você achou aqui do meu antes e depois, se você gostou ou não e tudo mais, se você achou que realmente funcionou visualmente na câmera pra vocês, beleza? Como foi no começo do vídeo, mas curtir, compartilhar, comentar, aquela praia toda e também segue nas nossas redes sociais, tanto as minhas, quanto as da Nildman, e acessa nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, tem muita coisa bem legal lá com o assunto de cosméticos masculinos, e tem também esse produtinho da Baba Robusto, além de comprar aqui pra vocês pra testar, né, pegar umzinho, também colocamos lá no site pra vocês testarem também, então se você não sabe onde achar, só está no site que você vai encontrar lá também, tudo bem? Também, tirando esse produto e vários outros, tem a nossa marca própria, shampoo, baú, melho pra barba nos lançamentos, o sabonete íntimo também, e também a gente já tinha nosso elixir pra crescimento de barba, e também o nossa pomada para cabelo. Como falaram no final do vídeo, a gente está pra gente, só plataformas de podcast, cara, porque a gente grava o nosso podcast próprio toda terça-feira, às 8 horas da noite aqui no YouTube, e a gente distribui pra essa plataforma de podcast, também fica gravado aqui, então você pode assistir ou ouvir em qualquer lugar, se você curtir, precisa de a gente ouvir as terça-feira, manda sua mensagem que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu!